Eu respirei, porque eu ia falar, vamos lá falar com a Michele Costa, mas eu não trouxe a vinheta, Michele. Cheguei com tudo, então. Chegou, porque é sexta-feira, hein? É sexta-feira e a previsão a gente vai falar já já, nós recebemos vídeo dos nossos telespectadores. Daqui a pouco eu falo, mostro antes, vamos mostrar logo a previsão pra hoje, né? Vamos. Nos mapas aqui na capital, durante a madrugada, em todas as regiões, como você viu aqui, né? Mas será que vai continuar chovendo, assim, em todas as regiões, durante todo o fim de semana? Será? Fim de semana com chuva? Pois é. Será? Vamos dar uma olhada aqui no mapa, o mapa que mostra essa projeção das nuvens com chuva no sábado. Tempo parcialmente nublado e com chance de chuva a qualquer momento. Aí nós temos a participação dos nossos telespectadores, porque o Robério Rocha, lá de São Francisco, fez uma bela imagem pra gente. Vamos ouvir. Um abraço, Robério, com arco-íris duplo, sol com muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de tempo nublado, com chuva a qualquer momento, acumulado 7 milímetros, então a chuva pouca.